SACRIFÍCIO 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 Oi, Janice. Doutora Hamilton. Calma, vai ficar tudo bem. Meu bebê. Eu preciso que relaxe os músculos do seu estômago. Isso. Ela está com um descolamento prematuro da placenta. O que tem de errado com meu bebê? A sua placenta se desalojou do fogo uterino. Ou seja, seu bebê tem que nascer agora. Me entende? Eu vou fazer uma cesárea. Tá bom? Liga para a operação. Diga que estamos descendo. Doutora Hamilton. A oxitocina não está funcionando. É. Doutora Hamilton, não é ela. É você. Meu Deus, não! Ilhas de Shetland, Escócia. Três meses depois. Achei você. Bem-vinda, Angst. Obrigado por fazer isso. Eu sei que adotar na América seria mais fácil, mas... Eu só quero um bebê. Vamos lá, eu vou fazer o seu café. Vem. E depois eu te mostro a ilha. É lindo, né? Oi, o que são essas coisas? Estou vendo por toda a ilha. Quer dizer, as runas? Não, essas coisas encalhadas. Não são ruínas. Eu falei runas. É uma escrita viking antiga. E você tem que tomar cuidado, porque tem esse tipo de escrita na ilha inteira. Mas eu sei ler muito bem. Mas runas você não lê. Não. 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 Bom, agora... A gente está ao norte da última casa habitada do Reino Unido. A estação de trem mais próxima fica a 300 quilômetros pra lá, na Noruega. Mesmo? É. Eu vim aqui na infância. Parecia que era o fim do mundo. E aquilo? Aquilo é a ilha Tronal. É lá que a gente vai adotar o nosso bebê. Está tudo bem? É que eu odeio não saber porquê. Saxavort. Com licença. Procuro o consultório do Dr. Wycliffe. Ele fica no terceiro andar. É por ali. Obrigada. É um currículo e tanto. Obrigada. Vai achar as coisas bem mais calmas aqui no Saxavort do que está acostumado. Bom, espero que sim. E quando gostaria de começar? Se precisar de uma semana ou duas pra se ajeitar... Não, na verdade, eu quero me ocupar logo. Mente vazia é a oficina do diabo, não é? Sim, é por aí. Somos um hospital totalmente funcional com todos os tipos de tratamento. Nós temos oncologia, pediatria, cardiologia... Temos até psiquiatria de prontidão. E os casos mais longos são transferidos para Lerwick. Essa é a sua sala. Ótima. O que tem naquela ala? Em cima é a dentista. Embaixo é a fisioterapia e a unidade de queimados. No porão temos o necrotério. É, aqui tem realmente tudo. Você tem o seu sogro para agradecer por isso. Ele tinha orgulho do tratamento que oferecia. Ele dizia, só porque estamos numa ilha... Não quer dizer que o povo não mereça o melhor. Ah, sim, lá está ele. Esse é o batimento? Sim. Um brinde ao meu único filho e herdeiro. A sua linda esposa e ao meu futuro neto. Saúde. Bom, tê-lo de volta, Duncan. E obrigado, Tara, por trazê-lo. Não, eu agradeço, Richard. Por tudo, pela casa, pelo meu trabalho, pela... Adoção. As famílias são para isso. O que precisar, por favor, não hesite em pedir. E o que está achando das ilhas, querida? Ah, eu acho que são lindas. E o hospital? Já se acostumou? Quem a trata bem, espero. Ele é um idiota. Oh, Duncan. Por que você disse isso? Porque ele puxa o saco do meu pai desde a infância. Ele modelou a carreira toda em cima dele. Critica um homem por ele saber o que quer? Quem quer pudim? Fiz o seu preferido, Duncan. Cranachan. Você me mima, obrigado. Tara, pode ajudar a Elspeth com o café? Não coma muito açúcar, querido. E por quê? Eu comi muita pizza em Nova York. Eu tenho que perder uns quilos. Bobagem. O mundo enlouqueceu com dietas. Quem é essa? É a senhora? Não, é a mãe do Duncan, Rose. Ela morreu logo após o nascimento do Duncan. Aí é a biblioteca? Não, querida. É o escritório do Richard. Seu pai não sabe que você é diabético, sabe? E acabar com a ilusão dele de que os homens Guthrie são perfeitos? E aqui estamos, na Tronal Internacional. É incrível pensar que tudo é só maternidade. Ficaria surpresa com quantas mulheres precisam de soluções sensíveis para gravidezes enfermas ou inoportunas. Mesmo nos dias de hoje. E conosco garantimos que o bebê será muito bem cuidado. É uma das razões que as trazem para Tronal. Qual a outra razão? Anonimato. Então, quem fornece o seu apoio obstétrico? Um médico do Royal College. E nós temos seis parteiras totalmente qualificadas trabalhando junto com ele. Eu garanto que nossos clientes são bem tratados. Gostariam de um chá, uma dose de uísque? Não, obrigada. Com certeza, seu pai explicou o processo. Vocês precisam de contas bancárias e empregos aqui na ilha. Por que os doze meses antes de podermos adotar o bebê? Isso é para resolver qualquer problema de residência com governos vocês. Não saímos doando nossas crianças para qualquer um. Não, é só a questão de algumas taxas e podemos colocá-los na lista de espera. Esse é seu filho? É. É muito bonito. Obrigado. Nós o adotamos na Tronal, na verdade. É mesmo? Ele não é seu? Ele tem seus olhos. Ele tem seus olhos. Oh, não. Por favor, ao sinal, grave sua mensagem Oi, aqui é a doutora Hamilton Eu vou precisar que alguém cubra meus pacientes da manhã Tchau Oh meu Deus Oh meu Deus Tora Guthrie, detetive inspetor McKee Oi Essa é a sargento Tala Oi O que pode nos dizer, Steven? Bom, à primeira vista, o que temos aqui são os restos de uma mulher com idade entre 25 e 35 anos A pele dela foi bronzeada pela turfa, mas pela estrutura óssea e o formato do crânio, eu tenho quase certeza de que é caucasiana O que são essas marcas? Elas parecem runas que foram entalhadas ou marcadas na carne dela Pela posição, eu diria que não foram autoinfligidas Tem certeza disso? Com toda certeza, ela não morreu de causas naturais Eu fiquei sem sinal, você tá bem? Sabia que o coração dela foi arrancado? Me dá, viu-se pensar que ela está lá embaixo no seu momento O que está acontecendo? Doutora Hamilton, não deveria estar aqui Sinto muito, eu... Eu só... Vocês já sabem que essa mulher deu à luz pouco antes de ser assassinada? Desculpa, mas é uma investigação policial Não, tudo bem, doutora Pode falar O útero se contrai entre uma e três semanas depois do parto Dependendo da idade da mãe, quanto mais jovem a mulher, mais rápido isso acontece Na minha opinião, essa mulher deu à luz entre uma semana e dez dias antes de morrer Tem certeza disso? Bom, se olhar aqui, vai ver que estava lactante Ela está certa? Está desperdiçando seus talentos com os vivos, doutora Hamilton E o que nós temos agora? Só sabemos que o tórax da vítima foi aberto por algum tipo de lâmina E que ela morreu de uma grande hemorragia quando o coração foi arrancado Arrancaram o coração? Talvez alguém quisesse retirar seus órgãos? Isso não foi uma retirada O tronco pulmonar e a artéria foram muito mal cortados Também há trauma no pulso, no braço e no tornozelo Talvez de algum tipo de contenção Então ainda estava viva quando fizeram isso? Nossa Essas ilhas eram cheias desse tipo de coisa antigamente Os druidas escandinavos, todos eles faziam rituais de sacrifício Acha que ela é tão antiga? Parece tão... Preservada? Ela é uma múmia enterrada em turfa Depois da morte, as bactérias putrefativas secretam enzimas digestivas que decompõem o corpo Mas o musgo esfagno, na turfa, reage quimicamente com as enzimas e as imobiliza Qual é o seu palpite? Eu achei... Sementes de morango no estômago dela Morango selvagem não cresce por esses lados há mais de 200 anos 200 anos? Isso não me parece possível Pesquise o homem de Tolland Ele foi desenterrado nos anos 50 Estava em condições tão boas que os dinamarqueses acharam que era recente Parece que era do século IV antes de Cristo Ei, o que está fazendo? Essa madeira está podre Eu tenho que jogar tudo isso fora O que aconteceu? Um pedreiro que trabalhou aqui disse que houve um alagamento há alguns anos Uma tempestade E a região ficou toda submersa por três dias Sério, eu realmente achei que essa casa estaria pronta para vender em um ano Quer ajuda? Você com o martelo, não é melhor me trazer uma pizza? Não ia parar com a pizza? É, eu ia Ei Quando disse que isso aconteceu? Ah, no começo de 2012 Tem certeza? Foi o que ele disse Por quê? Bora Já fizemos uma necrópsia completa, doutora Hamilton O que está acontecendo? Se uma múmia se molha, suas habilidades de conservação se tornam ineficazes Dá uma olhada nas datas Então, se ela estava lá antes da tempestade O corpo estaria em condições bem piores O caso foi encerrado, doutora Hamilton Tá bom, mas e se eu estiver certa? E se ela foi assassinada menos de três anos atrás? Não está certa Está bem Então vai dar as costas para um assassinato desse tipo Agora preste atenção Preste bastante atenção Sacrifício Satânico Ritualístico São palavras que não quero ouvir Se você quiser alguém morto Você corta a garganta Ou põe um travesseiro no rosto dela Ou talvez até exploda a cabeça dela com um tiro Mas não pode fazer O que foi feito com aquela pobre garota E não me importa Do que chame isso O que está fazendo O que está fazendo Parada aí? O que esperava que ele dissesse? Ele só quer dar um fim na história Torra, você tem que esquecer isso Tem uma pergunta que ninguém se fez E qual é? O que houve com o bebê? Torra Torra, você tem que esquecer E quando acho? De manhã. E tenho certeza de não ter usado aquelas botas desde aquele dia. ZM e JH. Zoe McCluskey e Josh Highwick. Conselheiro Hawke? Deve estar enganada. Bom, eu chequei registros da ilha. Sabe quantas mulheres cujos nomes começam com Z se casaram nessa ilha nos últimos 50 anos? Não, três. Sabe quantas com ZM? Uma. E mais? Tem uma criança e a idade dele bate. Vou dar uma olhada. É tudo o que eu peço. Então vamos fazer o seguinte. A vez em que eu tenho que mandar os dados por e-mail. O antigo alfabeto rônico. Como se sente? Oh. Estou bem. Foi uma coisa terrível você achar aquele corpo. Está muito tensa. Sim. Duncan. Duncan. Outro dia eu perguntei quando você viria a dar as caras por aqui. Tire as suas mãos da minha mulher. Estava sendo agradável. O que está fazendo aqui? Almoço. Esqueceu? Ah, claro. O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 Se ela teve o garoto duas semanas antes da sua morte Ela não teve filho O Sr. Hall é que adotou um filho recém-nascido uns oito meses depois da Zoe morrer Mas e quanto às iniciais, sargento? Ela é a única da ilha que bate Esse deve ser o problema Recebemos visitantes aqui todo ano Eles andam por toda essa ilha Qualquer um deles pode ser o Zeme que perdeu a aliança Não deve ter nada a ver com a desconhecida Ok, então é... É isso? Não temos identificação O caso foi encerrado Olha, se te consola Eu examinei nosso banco de dados nos últimos três anos E ninguém com a idade ou altura dela foi dada como desaparecida E se não foi dada como desaparecida? Nem sei em qual banco de dados pesquisar por isso Obrigada E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Oh, não. Doutora, deixe que eu passe para a senhora. Oh, faria isso? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Zoe, vamos ver se seu marido disse a verdade. Prontuários odontológicos. Vamos tentar mulheres com idades entre 16 e... 34 anos. Não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, me salta! Viu o rosto do homem? Não, mas ficou claro que ele não queria que eu saísse de lá com o raio-x. Roubou do necrotério? Eu peguei para ver se consegui achar um compatível. Aí Steve Rainey apareceu e levou o resto da ficha da autópsia. Mas isso aqui não faz o menor sentido. Vai fazer. Vai fazer quando ver quem é a desconhecida. Teresa Rainey? Deve ser um engano. Por quê? Porque a esposa do Rainey morreu de câncer no ovário em outubro de 2011. Ela não teve nenhum filho. Pegou o raio-x errado. Eu não peguei. Olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas agora tem a pessoa certa. Então a pergunta é o que vai fazer com isso. Deixa que eu falo. Você achou isso no chão do corredor e fez uma busca por compatibilidade, tá bom? Tá bom. Senhor, novas evidências vieram à tona. Ah, sargento Tullock? Doutora Hamilton? Já conhecem Steven Gurr, não? Olá, Dora. Como vai o Duncan? Está bem. Senhor, precisamos conversar em particular. Não precisamos disso. Eu deixei a par do que está vendo. É mesmo? Na semana passada, um corpo foi achado em suas terras, Dora. Aliás, minhas condolências. O corpo era de uma jovem que foi brutalmente assassinada muito tempo atrás e cujos restos provavelmente irão para o Museu de História Natural. E apesar das descobertas do perito, vocês duas se envolveram em uma comparação antiética e possivelmente ilegal de prontuários odontológicos. e acredito que acharam compatibilidade com a falecida esposa do Dr. Remy, Teresa. Como você sabe? É uma ilha pequena. Acontece, Sr. Kerr, é que revisamos a hora estimada da morte. É irrelevante se sua desconhecida morreu na semana passada ou há mil anos. Teresa estava sob a supervisão dos melhores médicos do Saxe-Avord quando faleceu. Ela foi então cremada. Havia mais de 50 pessoas no funeral. Inclusive o Maquie. É verdade. Parece muito certo dos registros médicos de Teresa Rene. Isso porque minha própria esposa faleceu quase na mesma época. Foi um momento difícil para todos nós. Estou dizendo. Ele está mentindo. Ah, Tora. Steven Rene pode ter assassinado a esposa? Isso não te incomoda? Tá, é claro, mas... Como pode a esposa do Rene ter o corpo enterrado em nossa terra quando todos viram ele sendo enterrado no cemitério seis meses antes? Eu não sei. E como podia ter tido um filho se estava doente com câncer? Bom, é óbvio que não podia. Será que é possível ele ter fingido a doença dela? Morreu em 24 de janeiro de 2011. Não dá para fingir câncer no ovário estágio 4. Tá, mas eu tenho uma outra pergunta. Por que ele faria isso? Eu não sei. Duncan! Olha, meu amor, eu tenho que ir agora, tá bom? A gente se vê em casa. Tá bom. Tchau, tchau. Pode deixar suas malas ali, Suzy. Posso ajudá-la, Doutora Hamilton? É. Já trabalhava aqui três anos atrás? Não trabalhava. Desculpe, quer que eu chame o Doutor Wycliffe? Não, tudo bem. Oncologia. Lembre-se, ela pode não estar do jeito que a conhece. Sua mãe perdeu muito peso devido à químio. Venha. Departamento de patologias, Teresa Rennie. Antígeno do câncer. Visitante, só o marido. Pedido da família, sem ressuscitação. Todo mundo sabe que Teresa Rennie morreu de câncer ovariano em estágio 4. Certo, certo? Correto. Então, como ela poderia estar no hospital e enterrada no meu terreno? Não poderia. Exato. Então, e se Teresa Rennie nunca esteve no hospital? Como assim? Você já esteve numa ala oncológica? Algumas das vítimas são tão destruídas pelo câncer que a própria família mal as reconhece. Está dizendo que ele trocou a esposa doente por outra pessoa? Estou dizendo que Teresa Rennie nunca esteve nem doente. Mas por que correr tanto risco? Ele não tinha nem seguro de vida. Enterrar alguém fica caro. E se não tivesse a ver com o dinheiro? E se tivesse a ver com o bebê? Olha só. Dê uma olhada nisso. Os Cornotrolls contam essas histórias para crianças. Não essa versão. Foi enviada para mim por um especialista da Universidade de Oxford. Os Cornotrolls eram uma raça de guerreiros patriarcais de homens de Shetland que se acreditavam mais fortes, saudáveis e espertos que os homens comuns. Como não podiam se reproduzir, selecionavam mulheres humanas para se casarem. E os bebês nascidos dessas uniões eram sempre filhos fortes e saudáveis. Então, nove dias após o parto e não tendo mais utilidade para elas, as mães eram sacrificadas. E seus corações arrancados. Como parte da cerimônia fúnebre, o corpo da mãe tinha entalhes de orações sagradas em suas carnes. Os detalhes são incríveis, mas... Bom, o cara da Oxford acha que eles foram uma seita religiosa real. Real? Sim, e se eles ainda forem? Tá, você acha que Steven Ray nem um deles? Eu não sei. Bom, mas eu sei. Olha, estamos no século XXI e ninguém ia acreditar nessas coisas. Isso é uma loucura. Eu só estou dizendo que tem algo de estranho acontecendo nessa ilha e você não pode ignorar isso. É uma aqui. Eu tenho que voltar. Pode deixar que eu saia sozinha. Eu sinto muito, Torra, mas... Essa ilha é pequena e um grupo com o tipo de poder que você está falando não poderia se esconder. Ah, doutora, quero uma bebida. Na verdade, você tem o endereço de Jimmy Macnelly? Do Jimmy Bêbado? Sim. Tem. Vou pegar a caneta. Oi. Ela está aqui. Perguntando sobre o Jimmy. Sim. Duncan, trabalho até tarde. Não me espere beijos. Não me espere beijos. Não me espere beijos. Não me espere beijos. A CIDADE NO BRASIL 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 Seria bom não esquecer isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jack Morgan Então? O que era tão importante Que eu não podia me ver na delegacia ou no consultório? O que é isso? Membros do ritual de Shetland E essas datas do lado? São as datas das mortes de suas primeiras esposas E essas estrelas? São aqueles cujos bebês sobreviveram às mães Ou que adotaram um filho dentro de nove meses O nome do pai do seu marido está na lista Eu sei O que sugeriu requer planejamento e grana Muita grana Protegido por senha Senha O que é isso? Eu consegui ir com um hacker em Dante Eu preciso de um desse Achou alguma coisa? Nada de estranho nas contas do Rain Parece em ordem Espero, o que é isso? Olha só Tem três pagamentos da conta do Gear Para algo chamado fundo Carrie J. Morton Quem é ela? Eu não sei Mas já depositaram mais de 300 mil libras Olha as datas De setembro a outubro de 2011 Bem na época que Teresa Rainey supostamente morreu Droga É a polícia Meu Deus, o que você está fazendo? Vai Sai pelos fundos Mas se você não tem que ficar bem Vai logo Dana, levei um tempão E o que disse a eles? Que eu vi uns garotos saindo do edifício Que me pareceu arrombamento Bom, eu puxei a ficha da Catherine J. Morton Adivinha do que ela morreu? Câncer no ovário Estágio 4 Exatamente o mesmo que Teresa Rainey Olha, eu estou indo para Oban agora Para falar com a família E mostrar uma foto de Stephen Rainey Se eu correr, ainda pego a última balsa Tá certo Olha, o Duncan está aqui Eu tenho que ir Mas me ligue quando eu falar com ele Passa por cima, idiota Dana, tudo bem? Não, idiota Que se acha o dono da estrada Ele bateu em mim O que? Bateu em você? O que foi? Ele está me seguindo Vem dar encorte Deixa eu passar Não, eu não vou parar no meio do nada Dana 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 Não, eu não vou parar no meio do nada Deviam perguntar ao Stephen Rainey Onde estava ontem à noite Dora, você tem que parar com isso E se fosse eu lá Você pararia? Você é americana, né? É, de Nova York Nós fomos para a Flórida no ano passado Com as crianças Para a Disneylândia Ou a Disney World Eu sempre misturo os dois É, sim, é um erro comum Anda, filha Sai daí Vai tomar seu café Vai Desculpa Eu não quero ser rude Mas Quem você disse que é? Meu nome é Doutora Tora Hamilton Estou aqui Em nome da detetive Sargento Tullock Que eu acredito ter falado com você Ou sua esposa pelo telefone Ela perguntou sobre a sua cunhada Eu achei que ninguém viria aqui Eu achei que ninguém viria aqui Quem te disse isso? Olha, senhora Se não é uma policial Então a gente não tem que responder nada Agora, se me dá licença Eu tenho que trabalhar Tá certo, Mark Te chamo de Mark Pode me chamar do que você quiser Enquanto você sai daqui Bom, se eu sair por essa porta A próxima visita aqui Será da polícia E eles vão perguntar tudo Sobre o fundo de Cat Morton E como uma família de renda única Morando numa casa como essa É capaz de ter uma BMW Novinha e tirar férias na Flórida Tudo começou quando Stephen A viu em um jornal local Eles escreveram uma história pequena Sobre câncer de ovário Ele disse que queria ajudar Ajudar como? Ela estava muito doente De cama o tempo todo O Mark achou que ela devia estar no hospital Era muito ruim para as crianças Ver a mãe daquele jeito Ele fez uma oferta a ela De participar de testes Para uma nova droga E em troca A companhia farmacêutica Abriria um fundo para as crianças Ele é liberado mensalmente Para coisas como Uniformes escolares e cuidados A gente não ganha nada Você entende? É, e o que aconteceu Depois que ela concordou? O Stephen pagou pela primeira parcela Como prometido E vieram buscá-la Quem veio buscá-la? Uma ambulância Uma enfermeira Eu não me lembro muito bem Aconteceu tão rápido Para onde a levaram? Não sabemos Não foram visitá-la? Ela morreu alguns dias depois E quanto ao corpo? Não foram ao funeral? Não teve um funeral Ele disse que havia sido Bom, parte do acordo O corpo da Cat Seria usado para pesquisa Como você explica isso Para o seu filho? Então depois que o Rainey a levou Você não viu mais sua irmã de novo? Quem? Stephen Rennie Quem é esse? Desculpem De quem estamos falando? O homem que a gente estava falando Era um advogado Stephen Gare Parece familiar? Deveria ser O nome dela é Kathy Morton Ela é a mulher que todos vocês Assistiram morrer de câncer no ovário Não? Melissa Gare Do que está falando? O que estou dizendo É que a Melissa Gare É sua desconhecida Isso é um absurdo Dinheiro não mente Onde arrumou isso? Com a Dana Eu queria ouvir o que o advogado disse Seja o que for Ele não parece feliz Muito bem Vamos voltar para lá O que ela faz aqui? Ela se recusa a sair Leve-a para minha sala Sirva um chá para ela Vamos Minhas filhas Elas são lindas Elas puxaram a mãe Por favor Sente-se Geralmente eu não incluo civis Nessa fase da investigação Mas no seu caso Me parece justo dizer Que o Stephen Gare Nos deu uma confissão O que ele confessou a vocês? O assassinato da Sargento Tullock Para começar Ele sabia que o computador dele Havia sido acessado E ficou com medo De que ela Descobrisse tudo Sobre o ritual de Shetland? Um esquema de lavagem de dinheiro O que? Ele assassinou a esposa Melissa Porque ela ameaçou espolo A menos que ele pagasse milhões No divórcio A casa estava vazia Ele manteve a Melissa lá Até ela dar à luz Depois a matou Isso não pode ser Foi um assassinato de ritual E quanto às marcas E quanto ao coração que sumiu Tudo para despistar Se o corpo fosse encontrado Ele teve a ideia De trocar os corpos E arrancar o coração Como a lenda conta Ele disse que fez isso sozinho? Isso mesmo E quanto aos raios-x De Teresa Rennie? Plantados por Gare Quando a Rennie descobriu Teve medo Alison Gare chegou Obrigado Bom Espero que isso lhe dê paz Doutora Hamilton E eu agradeceria Se guardasse entre nós dois O que eu lhe disse O que aconteceu Com o bebê da Melissa? O Gare fingiu uma adoção A esposa atual dele sabe? Ainda não O que é isso tudo? São minhas desculpas Eu ouvi sobre o Steven Gare Eu devia ter discutido Olha Me responda uma coisa Naquela noite Não estava no trabalho Foi numa reunião com o ritual Então você me seguiu? Me diga porque mentiu Bom Era para ser uma surpresa O papai está organizando Uma grande festa para nós Quando formos buscar o bebê Por que? Você O que? O que? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?